Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre um assunto que eu acho super importante que tem rolado, na verdade, dentro de muitos grupos e, enfim, muitas organizações fora do Brasil, principalmente que é a questão de banir raças específicas. Em particular, no caso desse vídeo aí, um documentário feito sobre a possibilidade de banir ou não a raça dos pitbulls e por que que essas questões estão tão em evidência agora, principalmente no universo de cães aí. É um documentário inglês, mas vale muito a pena vocês assistirem, porque é muito importante vocês terem uma visão de algumas coisas importantes, reconhecer coisas que estão no documentário e, mais importante ainda, reconhecer o que não está lá. Por que que eu tô falando tudo isso, tá? Eu assisti esse documentário já duas vezes e eu já pensei em fazer um vídeo sobre isso algumas vezes e hoje eu decidi fazer, porque eu acho que não só esse documentário, como vários outros documentários que eventualmente tocam em assuntos de raças específicas e a possibilidade de banir essas raças pra evitar acidentes fatais, que é o que vocês vão ver nesse documentário. Eu acho que nesse contexto falta se falar do elefante na sala, né? Que é o assunto que ninguém quer falar. O que a gente percebe muito no documentário são dois extremos. Um lado extremo em relação a banir a raça por si só, vocês vão ver documentar, vocês vão ver casos documentados de fatais, onde esses cachorros mataram pessoas ou mataram crianças ou feriram gravemente pessoas. Esse é um grupo de um extremo. O outro grupo do outro extremo são pessoas que glorificam e defendem absolutamente a raça, fazendo um marketing completamente inverso e vendendo esses cães como se eles fossem os cães babás, os melhores cachorros do mundo. Então, eu acho que é importante a gente perceber o que não, principalmente o que não está no documentário, tá? E o que eu acho que trouxe tanta atenção pra mim é justamente a questão não tocada de como as pessoas vivem com esses cães. Por que que a gente trabalha só nos extremos de ou o cachorro é assassino e ele não pode mais existir, ou o cachorro é a babá, o melhor cachorro do mundo que dorme na cama e é o fofinho e é o membro da família. Eu acho que falta muitas vezes pra gente como sociedade, indústria de forma geral, ser mais realista e entender que o assunto que tem que ser tocado e o assunto que tem que ser trabalhado de verdade é uma educação, uma nova formação cultural no que diz respeito a viver com cães. Cães são predadores. Todos os cães são. A gente está falando de uma espécie predatória, ou seja, independente de ser pitbull ou não, todos os cães têm habilidade de causar danos, têm habilidade de demonstrar um certo grau de agressividade, reagir de forma violenta e eventualmente levar outro animal, uma pessoa, uma criança, à fatalidade. Isso não está restrito a pitbull. Lógico que cães maiores com mais força causam estrago maior, ou seja, é o famoso quando dá errado, dá errado de verdade. Então, eu acho que esse documentário, ele serve pra ilustrar muito do que eu falo bastante aqui em relação à precaução, prevenção no contexto diário de vida com nossos cachorros, tá? Isso não vale só pra quem tem pitbull, isso vale pra qualquer pessoa que tem cachorro. Eu acho que é um bom exemplo pra gente ver que a gente não pode subestimar o lado animal desses cães e a gente tem que aprender a conviver com eles, respeitando eles como espécie e entendendo as limitações e as precauções que têm que ser postas em prática nesse tipo de convívio. Eu vejo nesse documentário uma expectativa muito grande que as pessoas têm de trazer esses cães pra viver com elas e pensar num adestramento básico que vai ser suficiente e, de repente, não pensar necessariamente em formato de convívio, protocolos de segurança, trabalho compartamental mais profundo, entendendo exatamente quais são as regras, o que esse cachorro pode e não pode fazer dentro de casa. Então, é muito complicado às vezes você pensar no lado das vítimas, que é uma coisa absurdamente cruel e triste você ver o que essas pessoas passam, perder um filho, perder um parente por um ataque de um cachorro. Ao mesmo tempo, também na minha visão é cruel você ver pessoas que pegam esses cães, passam eles pra frente, sem fazer um trabalho comportamental, só pensando no lado mais frágil da moeda, que é coitados desses cachorros, eles merecem uma nova chance. Eu concordo que todos eles merecem uma nova chance, mas como essa nova chance vai ser apresentada pra esse cachorro é o elefante na sala, é o assunto que ninguém quer falar. Só amor pra esses cachorros não vai curar, não vai melhorar, não vai reabilitar, não vai recondicionar. É muito importante que a gente comece a abrir um pouco mais a mente, ser mais realista, entender que reabilitação de cães é um caso sério e antes da gente falar de reabilitação, é falar de criação de cães, de bons cães. É a gente voltar pra raiz do problema, de onde esses cães vieram, como eles foram criados, qual o histórico genético, quando ele vem como filhote pra sua casa, como você apresentou o mundo pra ele. Então, a primeira história desse documentário é talvez uma das histórias mais tristes que vocês vão ver, de uma moça que tem dois cães, criou os dois cães desde filhote, e esses dois cães, ela cuidava de uma criança e de uma outra pessoa, e os dois cães mataram essa criança, puxaram da mão dela e mataram essa criança na frente dela. Então, você tá falando aí de um caso onde existiu talvez uma oportunidade aí de estabelecer regras claras, de criar dois bons animais, que se tivessem tido um pouco mais de regras, talvez não tivessem chegado lá. E a questão não é só a prática com os animais, é quais são os protocolos de segurança de convívio, de entrada e saída de visitas, de contexto social, de forma geral. Então, minha intenção aqui não é fazer das vítimas os vilões de forma nenhuma, eu fico muito triste de ver quando os casos chegam nesse grau. Só que existe um mix aí de responsabilidades incluídas, tá? Não é só apresentar e colocar uma criança no contexto com os cachorros, porque nunca nada aconteceu. Então, eu sempre, uma coisa que eu falei outro dia até pra uma cliente minha, nenhum cachorro mordeu ninguém até ele morder alguém. E isso, de novo, tá, gente, vai muito além da questão dos pitbulls, eu tô falando de cães de forma geral. Nenhum cachorro mordeu outro cachorro até ele morder outro cachorro. Nenhum cachorro atacou ninguém até ele atacar alguém. O primeiro episódio sempre pode existir. Até o dia do seu cachorro morrer. Você pode ter um cachorro com 10 anos de idade que nunca tenha feito nada de errado. Um dia ele pode fazer. Então, quando eu falo bastante de prevenção, é justamente porque antes da gente querer resolver um problema que já aconteceu, vamos evitar esses problemas. Então, eu acho que coisas que não são faladas no documentário são questões, como eu falei, de hábito diário, o que as famílias fazem com os seus cães. Existem coisas que são super perigosas. Eu sei que tem gente que não gosta muito do meu discurso, realista demais e acha até que eu tenho uma visão meio pessimista das coisas, mas não é isso. Eu vivo esse mundo há muito tempo. Eu já vi muita coisa triste acontecer na esfera de cães. Não só entre cães e pessoas, mas como cães e outros cães. Por isso que eu não advogo por parque para cães. Por isso que eu sou muito cuidadosa em relação a com quem meus cães interagem e como eles interagem. A questão de você advogar pelo seu espaço na rua e espaços sociais. Essa impulsividade que a sociedade atual tem de querer engajar com os cachorros, brincar com os cachorros como se eles fossem crianças, como se eles fossem brinquedo. A gente não sabe o quanto isso pode ser prejudicial para essa espécie animal que a gente trouxe para viver com a gente. É tão importante a gente ter precaução e saber criar bons animais porque foi nossa decisão trazer esses animais, esses predadores para o nosso universo doméstico urbano. Então, eu acho que um documentário como esse pode até fazer com que as pessoas se assustem o suficiente e vejam só a consequência. Que é horrível, é drástica, é triste. Mas a verdade é onde estava a raiz desse problema. Eu acho que é ingênuo demais a gente justificar que os pitbulls têm mais predisposição a serem violentos do que qualquer outro cachorro. Porque o que vai acontecer depois que a gente banir os pitbulls? Esse problema vai começar a se materializar em outras raças. E aí vão vir as outras raças da vez. E aos poucos a gente vai começar a eliminar cachorros de forma geral. Então, entra no mesmo debate de... Esses mesmos países que debatem esse assunto de banir raças específicas e agora a raça da vez é o pitbull. São os mesmos países que advogam por banir ferramentas como cola eletrônica, como prontcolor, que são contra o uso da caixa de transporte. Que são todas ferramentas que estão aí hoje no nosso arsenal pra nos ajudar a criar cães melhores. Pra nos ajudar a se comunicar com esses cachorros. Criar uma rotina mais bem estruturada. Com mais regras, mais protocolos de segurança e mais prevenção. Aos poucos você vai banindo todas as possibilidades da gente poder eventualmente conviver com esses animais. Então, eu acho que é um grande alerta pra gente entender principalmente o outro lado da moeda, né? Quando a gente fala de grandes organizações que tem lá fora que são ONGs bem estruturadas e enormes essas pessoas têm ótima intenção no coração. Mas, infelizmente, vocês vão ver ao longo do documentário que eles tentam não lidar tanto com o problema com a raiz do problema comportamental. Eles querem passar a imagem de que esses cães não são bem assim que na verdade é o contrário que a gente tem uma visão errada, distorcida que eles são os cães mal interpretados, mal entendidos. Mas a verdade é o seguinte, de novo se a gente deixar de focar na raça por si só e a gente pensar em cães hoje domésticos de forma geral, os famosos pets qual é a incidência de problemas comportamentais que a gente tem hoje por que que vocês acham que o mercado pet na verdade, na esfera principalmente de adestramento cresceu tanto? Porque existem tantos esses problemas hoje existem tantos cachorros precisando de ajuda que talvez não existam profissionais suficientes para ajudar todo mundo e isso é um problema isso é grave, isso quer dizer que existe uma desinformação muito grande hoje no nosso universo social a ponto das pessoas realmente não conseguirem entender como que elas devem viver com o cachorro e isso começa nos primeiros hábitos nas coisas mais simples dentro de casa que a gente faz com os nossos cães é o quão permissivo nós somos com esses cachorros o quanto a gente amolece e fraquece no que diz respeito a estabelecer regras e deixar claro para o cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer às vezes a gente deixa o cachorro atravessar esses limites todos para lá na frente a gente ter que corrigir quando a gente podia ter prevenido tudo isso mais para frente então, para todos vocês que acompanham que são simpatizantes da causa avaliem as situações do dia a dia de vocês os cachorros do bairro de vocês do prédio de vocês vejam como esses cães se comportam e principalmente como as pessoas se comportam eu acho que a chave está sempre aqui em nós, nós de novo somos o ser de intelecto desse contexto cabe a gente aprender mais cabe a gente saber instruir esses animais porque por mais bonitos que eles sejam por mais que a gente queira defendê-los e aí entra justamente nesse pessoal do outro extremo que levanta a bandeira e quer defender os pitbulls de qualquer maneira não basta só falar bem deles mostre como vocês fazem com eles mostre um bom aprendizado para essas novas famílias não adianta só apresentar esses cachorros e dizer que eles são tranquilos e tem uma parte do documentário inclusive que fala sobre a questão de muitas vezes não se conta o histórico real do cachorro muitas vezes as pessoas querem tanto doar esses cães que o que aconteceu no passado acaba se perdendo na papelada e a pessoa acaba adotando o cachorro sem saber que existe risco A, B, C, D, E eu vou ser bem franca com vocês tem cães que vão ter que ser gerenciados ao longo da vida sim e de novo isso não está restrito para pitbulls existem vários casos de cães com instinto mais forte que já tiveram episódios ruins que vão ser gerenciados sim não dá para dar liberdade talvez para esse cachorro 100% nunca talvez você tenha que ter um controle muito maior desse animal o resto da sua vida então às vezes a gente não se sente tão à vontade em usar uma focinheira no cachorro ou trabalhar mais controle de impulso e mais respeito de espaço restringir mais a liberdade do cachorro que não significa não conviver restringir liberdade é ter mais controle do que o seu cachorro faz é usar mais a guia é definir uma rotina mais bem clara enfim uso de ferramentas usar cola eletrônica usar pra um colo usar a caixa de transporte tudo isso pode ajudar no processo e eu acho que quanto mais famílias entenderem que educação no lado comportamental é a chave desse problema mais cães podem ser salvos sejam eles pitbulls ou não então eu acho que o que falta aí o que faltou na minha opinião dentro desse documentário foi não adianta só a gente mostrar os extremos a consequência de um lado ruim e o outro lado da salvação que na verdade na minha opinião não é uma salvação eu acho que esse meio do caminho tem que acontecer enquanto a gente não aprender a conviver de uma maneira diferente com esses cachorros enquanto a gente não aprender que eles não são crianças que eles não são bebês que a vida com eles não é só brincadeira a gente vai estar sempre empurrando pra baixo do tapete os riscos reais qualquer cachorro tem a habilidade de machucar alguém qualquer cachorro pode inclusive o chihuahua pode te morder e te machucar de verdade principalmente quando a gente fala na esfera de crianças que eu acho que é um ponto extremamente importante nós adultos somos responsáveis a instruir as crianças como lidar com os cães é muito importante que essa nova geração cresça entendendo a respeitar cachorro que cachorro não é bicho de pelúcia não é pra pegar abraçar colocar em cima sentar apertar as vezes a gente desrespeita tanto o animal como espécie e lá na frente a gente quer corrigir ou então a gente quer dizer o problema da raça é assim mesmo e na verdade não é claro tem cães mais difíceis tem tem famílias que não tem perfil na verdade pra ter cachorro nenhum também tem mas eu acho que essa reflexão a gente precisa fazer o quanto antes porque é essa reflexão que vai salvar a vida desses cães lá na frente eu conheço cães pitbulls que são excelentes cachorros e eu conheço cães pitbulls que já tiveram episódios fatais então os dois lados da moeda existem sim mas a pergunta principal é o que nós estamos fazendo pra mudar eliminar uma raça não resolve o problema eliminar uma raça só transfere esse problema pra próxima raça e a próxima raça e a próxima raça até o dia que a gente talvez não tenha mais nenhuma pitbulls não são cães pra todo mundo não não são cães pra todo mundo são cães pra pessoas mais experientes que tenham mais um perfil de liderança maior que tenham mais tempo pra dedicar pra esses cachorros como outras raças caem na mesma classificação na minha opinião inclusive eu fiz um vídeo recentemente falando sobre raças de trabalho que são beagles border collies labradores cães de trabalho precisam de pessoas que tenham tempo e disposição pra treinar e ambientar esses cachorros educar esses cachorros criar bons hábitos neles então eu entendo que hoje em dia existe um mercado muito grande de muito apelo pra adoção e pras pessoas terem cachorros e de repente ter mais um e a informação é tão conflituosa e tão sensível que as vezes as pessoas não conseguem parar pra fazer uma análise realista se aquilo ali realmente é pra elas eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que precisaram de um diálogo pra entender que elas não precisavam ter um outro cachorro e essas pessoas eventualmente me agradeceram e eu não tô advogando pelas pessoas não terem cachorro pelo contrário a real adoção ou compra responsável ela vem com a responsabilidade de anos do que que você vai fazer com o cachorro ao longo da sua vida então pensem direitinho sobre isso se vocês puderem assistam o documentário me falem a opinião de vocês é uma coisa extrema existem imagens fortes são histórias tristes mas eu quero que vocês realisticamente vejam os dois lados da moeda e me digam se vocês concordam comigo eu acho que eu e outros profissionais que trabalham nessa área a gente vê problemas da mesma natureza com muita frequência cães que não se comportam dentro de casa cães que mordem pessoas cães que latem pra visitas e tudo começa com coisas pequenas o que vocês vão ver nesse documentário é lá na frente uma consequência final a consequência fatal que não quer dizer que não pode acontecer com nenhuma outra raça infelizmente essas histórias acontecem com cães de raças que às vezes a gente nem imagina então pensem direitinho me falem dos hábitos de vocês das experiências que vocês tiveram se vocês conhecem algum caso assim e qual a opinião de vocês então de novo ter pitbull não é pra todo mundo como ter cachorro também não é pra todo mundo é uma grande análise que a gente deve fazer e eu acho que o melhor futuro futuro na verdade pros cachorros seria com a população mais bem educada e mais bem instruída como lidar e como de verdade viver com esses animais pra que todos nós puder vamos poder eventualmente estar seguros ao redor deles e eles também possam ter uma vida mais justa mais honesta e mais digna dentro do nosso universo sendo de fato reconhecidos como predadores como predadores e animais que eles são que tem total habilidade de viver com a gente mas tudo depende de cada um de nós tá é isso pessoal espero que é um vídeo difícil de assistir mas é uma realidade que precisa ser vista então me falem a opinião de vocês vai ser um prazer ouvir de todos vocês e eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí a vocês entenderem um pouco mais pelo menos da minha visão sobre esse assunto de forma geral tá bom pessoal beijo enorme a gente se vê em breve próximo vídeo